Fala rapaziada, beleza? CCR aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou ensinar uma coisa aqui bem interessante pra você que quer sua CFG, quer criar uma CFG, ou até já tem uma pronta, mas você não sabe como salvá-la através do jogo. Muitos tem já config baixada de algum Pro, e aí você adaptou ela pro seu gosto, isso dentro do jogo, né, porque você não sabe os comandos certos. Então você alterou a sensitivity, alterou as configurações da interface ali, colocou suas binds, só que você não fez isso através de um bloco de notas .cfg. Você alterou tudo dentro do jogo, mas você não sabe onde tá salvo isso daí. Caso você queira formatar o PC, ou jogar em algum outro lugar, você não vai ter acesso a essa CFG. Porque se você vier aqui na pasta da Steam normal, como o Counter-Strike da CFG aqui, ó, caso você tenha baixado a CFG de alguém, quando você abrir, ela vai tá como ela padrão mesmo, do jeito que ela foi baixada, e não com as suas configurações alteradas. Então como que a gente faz pra achar a config que tá sendo rodada no CS nesse momento? As configurações certinhas que tão. Na verdade ela já tá criada aqui o arquivo, você não precisa criá-lo. Ela só tá em um outro lugar aqui. Equivos de programa, Steam, UserData. Aqui são todos os usuários de Steam que você já logou nesse computador. E pra descobrir qual que é o de CS, é o 730. Então o 730 aqui, ó, dentro da pasta do usuário, é o referente ao Counter-Strike Global Offensive. E aí se você for abrindo aqui, você vai achar a config. E caso você tenha alguma Smurf, né, já logou com várias Steam no computador, como é o meu caso, pra eu descobrir qual CFG que tá, no caso, rodando na minha conta principal, qual é a conta principal aqui, tem um método aqui, simples, né, que é só você alterar algum comando lá, né, dentro do jogo. Por exemplo, Sensitivity, tu aumenta pra 5, sei lá. Tu grava qual que é a sua sense normal, e aí você coloca um número absurdo lá. E aí você vem abrindo pasta por pasta aqui, 730, indo em config aqui, Ctrl F pra localizar, aí você escreve Sensit já acha. E aí você vai procurando até achar o comando Sensitivity. Isso aqui é só uma maneira pra você descobrir qual que é a conta da sua Steam principal. E aí aqui a Sensitivity tá 2.49. Se essa fosse minha Steam principal, estaria aqui 5, porque eu acabei de alterar no jogo. Então isso aqui é só pra você descobrir qual que é a sua CFG. E aí você vem aqui, se no caso essa for a minha CFG que eu quero, copio ela, renomeio, e aí você já tem o seu arquivo pronto aqui, pra quando você quiser formatar o PC, ou caso testar uma CFG de algum outro player. Então aqui é a CFG que tá rodando atualmente no seu CS. Se você acostumou com ela, mudou a interface lá, tudo certinho pros seus gostos, através do jogo, não por comando, aqui já vai tá ela certinha, editada com a sua mira, tudo que tiver dentro do jogo. Eu acho que só não vai tá as configurações de vídeo, que aí no caso seria aqui, vídeo, que aí dá pra você alterar também. Mas isso aí é uma coisa bem simples, que no jogo rapidinho você vai lá e edita. Então é isso galera, eu tava enfrentando o problema aqui de conseguir salvar minha CFG, até que eu criei uma CFG através do bloco de notas, com minhas binds, tudo certinho. Porém as configurações da interface, o tamanho do radar, a cor da interface, isso não salvava, porque eu não sabia os comandos certos. E aí eu lembrei sobre essa pasta aqui, porque aí isso tinha um tempo atrás, você começou a separar os usuários e a CFG. E aí eu tinha até um inscrito que me perguntou se tinha como salvar o arquivo da... criar um arquivo executável da CFG, que tá rodando atualmente no CS. E aí eu falei pra ele que eu não tinha essa informação e que eu ia procurar saber. E aí eu comecei a pesquisar um pouco que eu conseguia achar esse método aqui. E eu tenho certeza que vai... vai facilitar bastante pra aqueles que querem criar a CFG própria. Beleza galera? Então eu já vou upar a minha CFG também completa, porque no último vídeo de config aí, eu passei apenas a... essa CFG aqui minha com... apenas os comandos, minhas binds principais, e não a CFG completa, do jeito que tá todo o meu... minha interface, o jeito de comprar. Então se você quiser usar essa minha CFG aqui que eu vou upar, recomendo que você salve a sua antes, pra caso você não... não curtir, ou tiver alguma coisa que você não saiba mudar. Você pode deixar nos comentários que eu vou te responder, mas... eu sugiro que você salve a sua antes. Beleza? Porque aqui eu... como eu acostumei com o .6, eu não consigo comprar... através do mouse. Então, toda vez que eu aperto o B, meu menu de compras fecha. Então eu compro pelo teclado. algumas outras coisas pessoais aqui eu fui mudando, e pode ser que não te agrade tanto. Beleza, galera? Então é isso. Espero que vocês tenham curtido aí a dica. Até o próximo vídeo.